Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E aqui quem fala é o gatinho miau Muito bonito e muito fofinho E gente, hoje estamos aqui num novo episódio de Feel the Snow Também conhecido como a trancinha que balança, a mexinha que balança Muito bom galera E hoje nós temos uma missão tanto quanto diferente, uma missão tanto quanto difícil, tá? Porque a bruxinha, nossa querida amiga bruxinha aqui Ela pediu pra gente trazer um ovo de Gru Ou sei lá como que pronuncia o nome disso E Gru é o bichinho que a gente descobriu galera, ele parece tipo uma corujinha E ela fala que ele habita perto da costa, perto da shore, da praia, da costa, enfim Então a gente vai ter que sair procurar por esse ovo Porque aqui no nosso mapa, quando a gente abre, ele não dá localização nenhuma, né? Olha que coisa que ele localiza aqui, eu tinha falado, ah é naquele X e tal Vocês disseram galera que esse X aqui na verdade é a localização daquele tesouro Que a gente tinha achado naquele vídeo lá É que eu abri o mapa, falei, ah perdi o mapa e tal Não, o tesouro ficou marcado aqui ó, bem longe Mas é a localização do tesouro Quem sabe a gente não dá uma passada por lá Então galera, mas hoje a gente quer ver vocês deixando aquele like lindo, maravilhoso A gente tá bem feliz com o apoio que vocês tem dado pra série galera O apoio tá realmente bem, bem legal Então ó, vamos lá Hoje eu quero pôr uma mini meta aqui Vai, mini meta Hoje eu quero pôr uma mini meta aqui galera Hoje eu quero ver vocês baterem dois mil likes galera Quero ver se a gente consegue, quero ver, testar essa força marmota Porque a gente normalmente põe meta pra Minecraft ou Roblox Mas dessa vez eu quero pôr uma meta aqui pra um joguinho diferente galera Então vamos ver a força marmota aqui agindo hein É isso aí galera, se vocês querem continuar a ver essa franjinha abalangante aqui que todo mundo adora Tem que deixar aquele seu super like marmota Ai que bonitinho, muito bonitinho Então galera, vamos lá começar o vídeo, vamos lindamente dar uma explorada no mapa O episódio de hoje eu acho que vai ser basicamente exploração A gente tem que dar uma explorada aqui, principalmente caminhando meio que pela praia aqui né amor Vamos tentando meio que pela costa É mais uma costa, tipo, é um lugar que não dá pra você passar, é uma costa Mas não tem areia branquinha, bonita, pra você relaxar não Ela é só um penhasco Se você cair você já era Ah, eu tô ouvindo porquinho Porquinho? Eu tô bem Que bonitinho, o que é isso aqui? É um javalizinho, o que é isso aqui? Acho que é um javalico Que bonitinho velho Acho que é novo, acho que pode ser que a gente já perdeu alguma coisa É, é novo, mamô, eu tenho que, né, eu tenho que ver Meu Deus, meu Deus, o cara é o mais bravo de dentro da caverninha Vem, 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 não Não, 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 não Mano, peraí, ele dá um rage Pera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, quebrou a madura, meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, peraí, eu preciso dar um tchum Linda Desviei, bate, ai, desviei Bate, desviei, meu Deus, mamô Tá difícil Aqui, mamã Eu tô tentando chegar e peraí Eu morri Caração de gelo mesmo Cara, pior que a nossa cama tá lá na casa do veinho ainda, mano Ai, agora isso vai Ô louco, não é nem tem cama direito ainda Isso aqui, galera, pra quem se pergunta, tá Isso aqui é um teleporte A gente tem que começar a usar ali depois Ah, amor, é que não é bem assim Eu já chego aí já, tá Tipo, onde é que você tá? Esse bicho tá meio bravo comigo Você vai morrer também? Não, 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 não morre junto, mamô Não morre juntinho Não, não vai morrer junto Oi, amor Oi Sua marmota favorita chegou Eu diria que eu cheguei inteiro, mas não é bem inteiro Amor, você falou pra mim no que eu tava vindo O que você achou? Cadê? Eu achei o negócio aqui, Fih Você achou o negócio? Mamô, cadê? Achei o negócio aqui, só que Acho que foi juntando quanto perigoso Segue a marmota Peraí, você... Ali! Ali, ó É bem perigoso, amor Eles estão atrás de mim Vai lá pegar, vai lá pegar Que eles estão atrás de mim Vou lá pegar, vou lá pegar Pega Ah, eles estão atrás de você agora, mãe Estão atrás de você agora, mãe Ai, peraí Você conseguiu pegar Ai, dona marmota Mas é muito marmota Peraí Ah, não consegui Ah, peguei Peguei, peguei Corre Você é muito... Você é muito linhento, menino Vou pegar mais um aqui Ah, moleque Tá dançando o lezinho, né? Peraí, que te quero Super o lezinho, velho Peraí, que te quero, mano Tô nem vendo Ai, mano Que da hora O legal é que esses ovinhos, galera Como vocês viram ali A gente pegou Ele sumiu Mas ele é como praticamente Todos os outros recursos do jogo Desde que a gente não destrua o ninho Ele respawna, tá? É tipo essas coisinhas aqui, ó Que a gente coletou um graveto Se a gente não tirar essa semente daqui Ela respawna Então não tem problema nenhum Com relação a isso, tá? Ah, aquele momento triste da vida Que nós precisamos, mamô O que? Matar galinhas Mamô É necessário, mamô Elas dão bom alimento, mamô Ela picou você Ela bica muito Ela é muito forte Ela não Você tá tentando bater a minha Ou na galinha? Na galinha Não tô sabendo, não Ai, meu Deus Aqui, beleza Porque esse franguinho Que ela dropa É bom pra gente cozinhar Com marshmallow Cura 70 de fome, cara Não dá pra menosprezar, não Qualquer dana Tem que enfrentar esse grandão aqui, velho Mas não é hoje Ai, meu parceiro Vamos voltar lá Falar com a bruxa Que não é mais Vamos Ô, de casa Tô entrando Alô Oi, bruxinha Quando você vai na casa dos outros Você fecha a porta Não sabe como é que é É assim que funciona Deixa eu só comer um pouquinho aqui, bruxinha Eu já falei com a senhora, tá bom A senhora não tá com pressa nem eu Porque tá ficando de noite Daqui a pouco não dá pra sair mesmo Então, de boa Vamos lá Ah, ha, ha, ha É, viu Não foi assim tão, é Não foi fácil? Foi, foi mais ou menos fácil, na verdade Agora nós podemos começar Começar o que, essa bota? Uh, ela jogou no caldeirão Ele fez um negócio Lá vamos nós Agora nós podemos ir Ou lá vamos nós Obrigado, meu pequeno amigo Mas, é Você pode partir agora Ah, espere O que você quer dizer com isso? Ah, e sobre os pesadelos, né Eu tenho que encontrar os meus amigos Explica as coisas direito aí, velho Tá difícil Ah, aquelas coisinhas Mas, francamente Eu não tenho a menor ideia, tá? Então, é Por quê? Ah, e obrigado a você Ah, eles não são mais E graças a você, né Eles não são mais um problema meu Hehehehe Esta magia os manterá longe da minha casa Ah, é pra você só Eu não vou indo a lugar nenhum Sua bruxa má Depois de tudo que Não, depois de tudo que eu fiz Você tem que me ajudar a encontrá-los Ai, pelo amor do santo senhor Relaxa aí, filho Relaxa Eu não quero derreter Eu não quero você derretendo No meu chãozinho limpo aqui Você é feito de nevinha Você derrete no meu chãozinho aqui Você deveria procurar pela grande slime Ela tem algo que é seu O quê? É, não vai ser tão difícil de encontrar Apenas olhe para uma enorme gigante trilha de slime Ela deve ser bem óbvia depois que você a vê Boa sorte Então agora nós estamos cuidados pela trilha de slime A bruxa, na verdade, nos enganou, amor Ela só fez a gente perder tempo Ela só queria, na verdade, fazer esse spell Para proteger a casa dela E a gente que se vir, né? Que deu nossos pulos A gente que deu nossos pulos Você vai sair mesmo, amor? Tá de noite, ó Ah, não, não vou não Eu acho que... Ah, opa Acho que nós poderíamos dormir, né? Vamos ver aqui, ó Nosso journal Siga os traços para encontrar a slime Uma grande slime Deixa muitos traços Encontre-o Por que eu traço de slime? Nem eu E não tem nenhuma pista aqui no mapa Não, pelo menos por enquanto Eu tô nessa casinha aqui, gente Que bonitinha Bom, agora a gente vai ter que esperar a noite passar, amor Porque eu não tô nem um pouco afim De morrer para os nightmares Nem eu Porque, gente Vocês estavam vendo que a hora que eu comecei o episódio Hoje eu comecei com um pouco menos de vida já, né? Agora eu tô spawnando uns nightmares diferentes, gente Tem aqueles pequenininhos ainda Mas tem hora que eu spawno um grandão E ele é muito forte Ele é muito forte, tá? Muito forte Não tá fácil, não Vamos dormir aqui, amor Opa Acho que eu achei alguma coisa aqui Ele Essa trilha leva em direção ao leste Ao east Eu meio que achei uma trilha aqui, meu amor Eu meio que achei um babulhão de slime aqui, ó Isso aqui, ó Olha, mas é verdade Meio que totalmente sem querer eu achei Tá, só que antes da gente seguir Não sei Pra que lado que é o leste? Vamos considerar que o norte seja pra cima O leste é pra lá Em direção à nossa casa Mais ou menos Bom, eu quero ir pra casa, amor Primeiro Ali, ó Mais um pedaço ali, ó Aqui, ó Essa trilha é para o leste Ainda continua indo para o leste Mano, ela tá levando a gente É, mais ou menos Nossa casa é um pouco mais pra baixo Vamos descer Vamos pra casa Eu tenho que refazer minha armadura A gente tem que pegar mais comida Pra recuperar a vida Porque a coisa não tá fácil Eu acho que não Não vai ser fácil, não Não vai, gente Não vai, não Eu acho que essa slime aí não é amiguinha, não É, essa não deve ser tão amigosa quanto a bruxa Ô, mamazinha Oi Faz um favor Pega essas plantas pra você As green herbs Porque eu tenho bastante Até ela é bom pra recuperar a fome Eu vou pegar marshmallow aqui Fazer uma colheitazinha de marshmallow Pra assar eles Pra gente recuperar bastante vida Tá bom Tá bom E eu vou fazer aí também uma daquela comida Que eu posso fazer pra recuperar a fome Porque o cara tá com 17 de fome Agora que eu vi Ai meu Deus Sai, sai da minha frente Sai Aqui, pera aí Craft Vamos aqui em comida Gulash with sauce Create Beleza Vou fazer um Vou fazer dois Porque eu como um E o outro eu dou pra você Tá bom Tá bom Inventário Cadê? Gulash with sauce Ah, o outro caiu no chão ali Porque ele só faz um pvz, né Ele não estaca Pega ali, mamão Tá no chão ali, esperando por você Tá limpinho, viu Tava no chão, mas tava limpinho Tá limpinho Não, garanto Aqui vamos fazer Um marshmallowzinho assado Que isso aqui cura bastante HP Porque, gente Eu não tô muito confiando A gente ir atrás dessa bruxa Dessa bruxa Dessa slime Venha não, cara Não vai dar Vai dar muito bom, não Tá, meu escudo ainda tá de boa Você tem armadura ainda, mamão? Sua armadura quebrou Ah, não Tenho Tenho Então tá de boa Então Eu vou fazer só mais um pouquinho aqui A gente já divide os itens Vamos só terminar de nos preparar Pra gente ir atrás da slime zona Pega todas as ervas verdes, mamão Pra gente Deixar elas crescendo Enquanto a gente tá em viagem Tá bom Gente, esse daqui É o Nightmare Grande Que eu falei, tá? Esse cidadão aqui Ele é muito forte Ele é muito forte, mamão Eu tô tentando Eu tô tentando Você deixa a porta aberta aí, mamão Ai, 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 ai Nossa, velho Fui pipocado aqui no canto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mamão Tô sem velocidade Eu não consigo correr Eu não consigo correr Meu Deus Eu não posso abrir a porta Porque o bicho tá bem na frente É, o outro bicho tá bem ali na frente Vou abrir Não, não, não abre Não abre, não abre Ele também, mamão Eu já era, mamão Eu fui Eu fui dessa pra melhor Galera, ele tá muito forte esse daí Ele tá tipo muito forte mesmo Tá muito difícil de tretar contra ele Carambola Vem, ó Deixa eu fechar a porta aqui da sua casa Não, muito doido Pera que eu não sei se vai dar pra voltar, mamão Eu vou ter que ficar enrolando por aqui Até passar a noite Porque Eu consegui derrotar um naquela hora Mas foi a muito custo E eu não quero gastar comida agora pra derrotar ele não Na boa Prefiro Prefiro esperar passar a noite Tipo, depois a gente Eu aguardo É Eu acho que quem vai dropar receita agora é ele Porque esses pequenininhos não dropam mais, né É, então tá difícil Cara Tem três rodando a casa Tem um pequenininho Mas tem um outro maior Ele tá em algum lugar Mano, esse aqui é tão errado É muito errado, amor Olha isso, mano A gente tá sendo perseguido Vai, dá a ceza Morre! Morre! Na sua cara também Horroroso Caramba, velho Que sacanagem Mas amor Vem aqui comigo Uma coisa que eu observei enquanto a gente tava aqui Você observou? Olha o que surgiu aqui, ó Onde? Aqui, ó A slime Looks like it headed west Parece que ela foi pra oeste Não tinha Oeste? Mas oeste é pra cá Mas como pra cá Se antes ele tava andando e pra leste? Ali, ó Aqui mais uma aqui, ó Ali, ó Mais uma Ah, looks like north Aqui é pra cima Pro north Ah, cada um é um lado É, tipo, ela tá meio que fazendo uns círculos Ela não tá fazendo uma direção meio inteligente Aqui, ó Outro Mano, a gente tá bom isso aqui Essa treia é para o este Mano, ela vem para o este Este é pra cá Nossa, aqui tem esse banho de geografia Uma que vai ficar aqui Esse banho não vai fazer a gente ficar dando volta de círculo, não, né, gente? Aqui, ó Aqui, mais uma Aqui, ó Aqui, ó Este, continua pro este, mano O este é o mais forte Toda hora Vem comigo, amor Tô indo Ali embaixo Ali, 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 ó Pega mais uma aqui, né? South The slime must be nearby, Momo A slime deve estar perto, ele falou Nearby Foi pra South South é aqui Daqui a pouco Uh, Marshmallow, quero Daqui a pouco a gente já deve estar vendo, Momo Ai, meu boy Vem com calma, Momo Eu não sei se ela vai brigar Ela aqui! Ela aqui! Acho que é ela Olha que da hora Será que é ela? É ela Eu falo com ela? Não, né? Eu tenho que tretar com ela Ah, mas ela tá tão de boa ali, velho Ah, vamos nós Deixa eu só trocar minha espada Que já até fiz uma nova Vamos lá, amor Ó, eu cheguei perto Apertei E Tentei falar Não tem, mano Tentou conversar aqui Tentei conversar Deixa eu comer Vamos se preparar Você tá pronta? Tô pronta Eu vou basicamente ficar tancando ela, tá? Você faz o que você tem que fazer Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pula! Pula, pula, vem, Lucas Aqui, 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 aqui Pula, pula, pula pra cá Nossa, velho Tô sem, tô sem, tô sem, tô sem Ah Ah, boa, 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 boa Aqui Defende, vai aqui Boa, 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 boa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, Momo Que que é isso, mano? Que que é isso? Ela tá, ela tá ruxando ali, ó Vai, bate, bate, bate Aproveita, bate Ah, não virou pra mim, não Cuidado, Momo, cuidado É lá, quando ela pula, ela dá dano Cuidado, cuidado, cuidado Vêio do céu Mamô, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu tô meio que defendendo aqui, ó Porque eu tenho isso Ai, matamos Ah, morreu Pegando aquele coraçãozinho O quê? You're rescued, não sei o que lá Mano Um coraçãozinho? Visit the rescue Ah, nós resgatamos um cidadão Você salvou um habitante Ele está esperando por você no seu shopping E ele não está sozinho Nós salvamos um amiguinho Nós salvamos um amiguinho, velho Ah, espera aqui Vamos lá, vamos pro shopping, Momo Só pernas pra que te quero Vamos pra cidade aqui Não, a cidade tá do lado, velho Cadê? Quem será que a gente salvou? Mano, que shopping será que nós salvamos? Esse aqui, ó Cadê? Esse shopping aqui, ó Tá no vírgula, olha Olha que bonitinho Oi, amiguinho Amiguinho, você tem uma meninazinha ali Olha, olha aqui Hey, eu estou tão feliz em ver vocês Obrigado por me salvarem Por isso, eu vou dar um desconto para vocês no meu shopping Você, oferecendo um desconto? Pelo jeito, isso aqui era o mão de vaca da cidade, tá? É realmente você, Joe? Você está se, tudo bem? Depois de tudo o que aconteceu, eu honestamente não tenho certeza Mas eu estou, já estou começando a me arrepender do que eu disse Ai, Joe Estamos aqui, ó Converse com o Joe Galera, amor, sabe que nessa Numa pena, na primeira loja que a gente entrou Aqui a gente tem duas coisas Duas, bem dada Tipo, fenomenais Ô, amor, só um pouquinho, ó Você deve continuar procurando pelos Nightmares Será que o Joe pode te ajudar? Então o Joe agora é a nossa próxima pista, meu amor Então, eu tenho que falar O Joe é o Joe bigodão E a menininha ali, ó Na florizinha É verdade, cara Que sensacional Vamos só falar aqui com o Joe O que ele quer Vamos por buy primeiro O que ele vende Ele vende candy cane Que recupera a vida Ele vende lollipop É, mas nós de doce, né? Que recupera a vida também, mano Recupera 20 de vida O lollipop, da hora E ele vende large candy Que dá 100% de fome, cara Só que custa isso daqui, ó Essas moedas Eu não sei onde eu consigo essas moedas Por enquanto É papo, né? É, vamos dar um toque Ah, acho que vendendo as coisas pra ele, né? Ah, Joe Você sabe o que aconteceu aqui? Por que você pergunta? Você não vai fazer coisas malucas, vai? Ah, eu tenho que resgatar os outros, Joe Ah, isso Tu é tão você Eu mal consigo me lembrar muito Mas Eu sei de algumas pessoas que podem Que devem É Nesse meio tempo Ah, você pode me ajudar? Eu tenho É, sempre, né? Eu tenho uma grande remessa De doces, né? Vindo pra cá Mas A caravana desapareceu Nas terras sem neve, né? Naquelas terrinhas lá sem neve Ah Eles parecem muito caros Você pensa Você acha que você poderia Encontrá-los? Encontrá-los? A gente tem que encontrar os dodo véio É isso que eu tenho E vamos só falar com a meninazinha aqui Você vê esse doce gigante? Ah Deixa eu fazer ela Tá, tá, tá Sim, esse tipo de doce É muito difícil de encontrar Eu quero Muito, muito Um O problema é seu O que? O problema é seu Então provavelmente Se a gente comprar um desse doce Eu acho, meu amor Pera um pouco Não, falando sério Se a gente comprar um desse doce Eu conseguir um desse doce E der pra ela Acho que ela dá alguma coisa pra gente em troca Sai daqui Ô, mais uma mamãe Tá me ouvindo? Encontra a caravana do Joe Ah, vamos ver On the map A caravana do Joe A quest aqui embaixo Vamos ver onde que é É um pouquinho pra baixo da cidade aqui Na Snowless Lands É meio que pra essa direção de cá Mas gente Por hoje já tivemos aventuras o suficiente Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostaram do episódio de hoje Deixa aquele like Marmota explosivo Fantástico E maravilhoso Embaixo Deixa a gente muito feliz Hoje tem muito motivo pra dar like É pelo vídeo Que foi muito legal É pela franjinha balangante É pela menininha da florzinha E pelo cara do bigotinho Pelo Joe Bigodon Joe Bigodão Joe Bigodão é sensacional Nosso mais novo amigo Nosso mais novo amigo Então é isso galera Um grande abraço pra todos vocês A gente se vê no próximo episódio Falou galera E fui E mano Mas que da hora Tem umas esculturas aqui na cidade Eu nunca tinha nem reparado Cara Que sensacional Que bonita essa praça Uma da hora Enfim galera É isso Estamos começando a reviver A nossa cidadezinha aqui Aos poucos Um grande abraço galera Falou E fui Tchau galera Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau